Hey pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Ni No Kuni 2 Revenant's Kingdom. No último episódio, nós... Entramos em um dilema. O Roland é ou não é um traidor? Ele parece que... Tá agindo de um jeito suspeito contra... O Mausiner, mas ao mesmo tempo ele disse que estaria trabalhando pra ele, então... O que diabos você planeja, Roland? O que é que você quer? Aqui no quarto do Evan, principalmente. WTF, o que é que você poderia querer fazer aqui, cara? Hum? Está trancada. Foi o que eu imaginei. Bem, não é nada que esse carinha aqui não possa dar um jeito. E não é que funcionou mesmo? Agora eu já vi de tudo. Muito obrigado, meu companheiro. Muito bem, aí vamos nós. A marca do rei deve estar aqui em algum lugar. O barco está quase pronto. É hora de colocar a âncora e então... Remar, mas para... Sim. É hora de irmos até a Hydropolis assinar aquela declaração. Mas nós temos que pensar antes disso. Principalmente, precisamos pensar sobre o Ding Dong Del. Eles não vão estar fazendo nenhum acordo de paz com nós tão cedo. Eles não vão nem sequer deixar a gente ir perto daquele lugar. Aquela área cheia de soldados andando por lá. Deve haver algum jeito para passarmos por lá. Pelo que eu saiba, há um caminho que apenas membros da família real... Que podem passar, chamado Caminho do Rei. Ah, e por que você não quer nos mencionar isso? Onde é que ele fica, afinal? Bem, é porque... Eu nunca tive acesso àquele lugar sem a marca do rei. E o que exatamente é isso? É um pingente que é passado de geração em geração em Ding Dong Del. Serve para provar que você é um governante. E também é uma chave para alguns lugares. E a bateria do meu DualShock 4 está acabando também. Você é tão importante assim? Então aposto que o Mousinor está atrás disso também. Aquilo... Aquilo foi dado pelo meu pai quando ele faleceu. Mas eu... Bem... Você deixou para trás no meio de toda aquela bagunça, hã? E onde exatamente você deixou aquilo, rapazinho? Bem, tem um local escondido no castelo. Eu acho que é o local mais seguro de lá que está conectado às masmorras. Eles foram feitos para que a realeza pudesse se esconder em segurança em um momento de emergência. E... Com a ajuda da marca, escaparem de lá se precisassem. E como é que você foi deixar uma coisa tão importante como essa para trás, meu rapaz? Eu acho que foi porque um certo alguém apareceu do nada naquele lugar. E isso acabou... O distraindo. Eu não deveria pensar que alguém saberia do segredo além de mim mesmo. Deve significar que o Mousinor provavelmente não o encontrou ainda. A não ser que você procure exatamente o interruptor na estátua no canto do quarto. Eu não deveria achar que ele vai encontrar. Isso é muito interessante, mas... Se nós precisamos ir para Ding Dong Dell para encontrar, então nós vamos ter que ir para Ding Dong Dell. Isso... Não vai ser muito útil, sabe? Eu suponho que não. Espera. A estátua no canto do quarto. Muito bem, vamos ver. É o que eu estou pensando. Eu não acredito. Só pode ser... Essa estátua aqui... Tinha mesmo uma estátua. Não, não é essa. Bingo. Holy shit. Então essa é a entrada secreta. Ele estava certo. Eu jamais saberia como encontrá-la se eu não soubesse por onde procurar. Ok, então... Para cá aqui... Nossa senhora, que legal, cara. Eu posso voltar para lá? Ai, droga, não. Quebrei a emissão. Volta... Volta para cá, Roland. Ok. Olha só para esse lugar, velho. Isso daqui tudo ficou escondido debaixo do quarto do Evan. A marca do rei está dentro daquele baú. Provavelmente. Cara... Que útil esse local, viu? Escondido aqui em Ding Dong Dell. Eu adoraria ter uma sala secreta assim. Acho que essas coisas ajudarem o Evan a escapar daqui. Seria melhor se eu pegasse enquanto estou aqui. Holy shit. Starfall Sword. Ah. E essa deve ser a própria herança da família. A marca do rei. A marca do rei, huh? É impressionante. Mas o Mousner não disse que ela era vermelha. Oh, espera. Huh. Muito inteligente, Mousner. Muito inteligente. Tentando me enviar para uma viagem sem destino, huh? Eu acho que ele não confia mesmo em mim. Oh, espera. Talvez ele esteja apenas me usando para encontrar esse lugar. Oh, shit. O que você faz aqui? Oh, uh, só procurando algo. Algo muito especial, de fato. A marca dos reis, se não me equivocas. Então, ela foi escondida aqui por todo lado. E escondida muito bem. Acredite-me quando eu saí e procuramos muito e muito. A marca dos reis, se não me equivocas. Tudo é justo em amor e na guerra, não é isso o que eles dizem? Sim, sim. Estou muito feliz de não ter acredito você por um momento. Agora, se você pudesse ser tão gentil para dar o marco. Não acho que isso. Isso pertence ao reino. Meu reino. Claro. Se você signar a declaração, eu estaria feliz de te fazer um emprego. Você fala sobre sua união patética. Eu não acho que você está em qualquer posição para pagar. Não interessa, não é? Bem, deixa eu ver se você muda sua mente. Ah! Para enviar um espiado foi mais... Cunho. Eu devo confessar que eu não pensava que seu jovem protégê capaz de ser tão subterfuso. Bem, ele não está a fazer um emprego ou qualquer coisa, mas ele está chegando. Muito louco. Mas você, de todas as pessoas, certamente entende que nenhum emprego que seja capaz de ser feito, sem ter um emprego ou qualquer coisa que seja feito por um caminho. É preciso ser feito. E eu faria isso novamente em um coração. Eu tenho certeza que você vai. Então, qual é esse sonho de seus, exatamente? Por muito tempo, o nosso tipo tem sofrido nas mãos do Grimalkin. Meu sonho é um simples. Ver que nossos feline-opressores se prostrateam em nossos filhos. Revenção, em outras palavras. Eu chamo o que você quiser, não importa. Eu tenho chegado ao meu nome. Uma nova era beckons. E meu sonho é agora uma realidade. Diga-me algo. Se seu tipo fosse tão descoberto, como você acabou de se tornar o reino-Lenardo? Pah! Ele me usou! Eu era o ferro do meu perseguidor. Um poupet, escolhido para fazer meu povo mais confiante. Ou seja, o que ajuda você dormir à noite. Eu estou cansado de ouvir esse homem. Nós deveríamos matá-lo, aqui e agora. Hum... Muito bem. Men, pôr! Eu vou fazer isso. Bem, aqui não há nada. Isso é tudo, vim me pegar! Eu sabia que eu podia confiar no Roland esse tempo inteiro. Eu preciso dar fora daqui, mas eu preciso cuidar de uma coisa antes. Nossa, eu não acredito, o Roland estava mesmo do nosso lado. É claro que eu acredito nele. Esse tempo inteiro eu sabia. Vamos colocar Starfall Sword, pelo amor de Deus. Eu consigo colocar algum equipamento melhor. Calma lá, não. Ok. Eu tenho muita dificuldade de trocar os personagens. Nossa, eu definitivamente consigo alguma armadura melhor. Vamos colocar a da Bracken, porque eu não vou mais usar ela, eu acho. E beleza, vamos lá. Cara, vocês não fazem ideia de quão feliz eu estou para o Roland não ser um traidor. Eu acho que ele realmente queria dizer aquilo quando ele... Eu acho que o fato dele ter aceitado tão cedo todas as acusações contra ele significa que ele fez isso de propósito. Porque ele não queria nem sequer discussão, ele queria vir direto para cá. Então ele queria ser expulso, mas... Por que ele fez tudo isso? Por que ele não bolou um plano para vir para cá? Eu não sei. Vamos só dar uma surra nesses ratos. Cara, é tão legal poder finalmente voltar a lutar e... Ainda por cima com o Roland em total forma. E eu não coloquei. Eu estou nível 42, eu não coloquei a habilidade que eu queria colocar. Calma lá. Deixa eu tentar desviar deles enquanto eu... Hum, nada mal. Ai, cuidado, Roland. Desvia, beleza. Dá alguns golpes. Eu realmente não estou com um golpe forte que eu queria estar equipado agora, mas... Para próximo, juro que eu já vou ter ele. Vamos lá. Ai, eu estou tão contente. Vamos colocar aqui a habilidade nova. Ela é realmente muito útil. Ahn... Aqui. Beleza. Vamos nessa, Roland. Agora sim é para valer. Uma vez já vou mostrar para vocês essa habilidade pessoal. Ela é bem similar a essa que a gente estava usando agora. Mas sinceramente... Ela é muito mais forte e mais legal de um certo modo. Vocês vão ver. Eu vou usar essa daqui literalmente agora. Assim que eu conseguir as cargas. Então... Toma uma surra, seus ratos insignificantes. Eu vou primeiro em cima de você porque você está sozinho. Tomar cuidado com as minhas costas. Porque... Esses caras são perigosos. E agora vai ser o momento perfeito. Para usarmos. Nossa, cara! Isso foi um golpe d'água? Eu posso jurar que isso foi um golpe d'água. Que eu vi partículas d'água ali, mas... Que deu muito dano. Isso deu. Eventualmente eu vou querer combinar com alguma... Algum pingente que dê mais dano de água. Se eu tiver algum. Isso seria muito útil. E agora vocês. Venham para mim também. Eu vou ficar spamando essa habilidade sempre que eu puder. Mas eu vou tentar desviar a maioria dos golpes. Porque... Não está fácil para ninguém aqui. Eu estou dando bastante dano, mas... Oh shit! Ao mesmo tempo... Eu não quero... Ficar tomando dano à toa. Principalmente porque só tem Roland aqui agora. Então... Eu não posso ficar... Me dando esse luxo de... Morrer com um e... Lutar com o outro. Cuidar com o Roland. Eu acho que por isso mesmo que eu estou dando bastante dano. Eles devem ter facilitado um pouco a minha vida. Eu fiquei atirando no cadáver por meia hora. Mas tudo bem. Conseguimos. Onde está esse objetivo afinal de contas, cara? Eu tenho que sair daqui... Não, é para cá que eu tenho que vir. Ah, pera. É o que eu estou pensando. É exatamente o que eu estava pensando. Mas... Você não matou o cara! Ui! Hã? Tudo bem. Tudo bem. Este é como você vai andar com os... E... Eastern... Off eu ia... O que? O que? O que? O que? O que está acontecendo? Roland! Seu porco traidor! Seu assassino! É um prazer te ver. Ouça, se acalme. Se eu fosse um assassino, como você conseguiria estar me insultando agora? Bem, eu... É... É que... Eu te atirei, claro. Mas não com balas de verdade. Foram com algumas feitas para parecer que você estivesse morto. Como é que é? E... Como foi que você trouxe coisas assim para cá, hã? Não temos tempo para explicações. Aqui. Tome isto. Fique calmo. Isso não deve durar muito tempo. Pelo menos, não deveria. É a minha vez agora, eu acho. Bem... É a hora de tomar. WTF? Os dois vão virar sapos. Senhor! Eles não estão aqui, sua majestade. E nunca mais voltaram a ser humanos. Cara, o teu pé se rola já é muito bom. Que coisa horrível, velho. Eu acho que já está na hora de me contar a verdade, não é, Leander? Ah, você viu por trás dos meus artifícios, sua majestade? Sim. É claro que sim. O Roland jamais nos trairia. Ou ao menos... Não de um jeito tão... Mal feito assim. Eu tenho que dizer. Eu esperava mais dele. O plano poderia ter sido executado de uma maneira mais... Casual. Eu concordo. O que vocês dois estão falando aí, hã? Para enganar o seu inimigo, você precisa antes enganar os seus amigos. É o que dizem, não é? O que sua majestade quer dizer é que toda essa história do Roland nos trair não passava de uma elaborada atuação. Oh, como é que é? Tá dizendo que tudo isso foi pra poder nos enganar? Eu não diria com essas palavras, mas... É, talvez sim. Quando nós voltamos de Broadleaf, eu não pude não reparar no número de... Olhos vigias que estavam por todo o castelo. Esse mecanismo permite você vigiar todas as áreas remotas usando essa magia de vigia. Estando familiarizado com esse tipo de feitiço, graças ao serviço de segurança de Hidrokos da Rainha Nerora, eles chamaram minha atenção imediatamente. Quando eu dividi essa informação com o Roland, nós investigamos juntos e descobrimos a presença de um agente de Ding Dong Dell entre nós. Ao invés de desmascarar o espião e remover os olhos vigias, Roland e eu decidimos enganar quem estava fazendo esse plano para tirar vantagem disso. O primeiro passo foi planejar como nós expressaríamos certa deslealdade em frente aos olhos. E em seguida, tínhamos que ter certeza que alguns de nossos aliados também pudessem nos vigiar. E então, nós conseguiríamos fazer com que ele enviasse a notícia para os outros. O resto vocês já sabem. E enganar vocês, fingir que era um traidor no meio e tudo mais. E ter alguém para presenciar tudo isso, além dos olhos vigias, fez com que o Roland pudesse ser mais negado quando descobrisse. Batsu, o sujeito encapuzado e sinistro que veio visitar aqui o reino outra vez, não era ninguém mais ninguém menos do que eu mesmo. Era necessário para levantar suspeitas nas mentes de quem esperaria algo diferente. Uma ação um pouco agressiva, eu diria. Ah, vocês me usaram! Vocês me fizeram achar que aquele canalho estava contra a gente! É, eu temo que sim. Mas lá no fundo você sabia, não é? Alguma parte sua sentia que ele jamais me extrairia. Se não fosse isso, por que você enviaria algum de seus homens para ir atrás dele? Ou você achou que eu não estava ciente disto? Ah, como é que é? Ah! Então, significa que o Roland ainda está em Ding Dong Dell? Mas que motivos ele teria para ir para lá sozinho? Permita-me explicar, majestade. A reação do Evan é exatamente a nossa! Oh my goodness! Roland! Finalmente, cara! Eu não acredito! Você é o melhor personagem dessa porcaria de jogo! Cara, o Roland está de volta! Eu sabia o tempo inteiro! Sinto muito, Evan! Fiz você pensar demais nisso! Ah, nós estávamos tão preocupados, Roland! Mas, lá no fundo, sabíamos que era para alguma coisa importante! E André nos contou o que vocês têm feito e... Caramba! Eu não esperava isso de você! Hã? O mínimo que você podia ter feito era me chamar também! Vejam, eu quero pedir desculpas! Se eu não tivesse enganado vocês, eu não conseguiria ter feito isso! Eu sinto muito! Hã? Pode apostar que sim, seu canalha! Você me enganou direitinho! Ah, você enganou todos nós! Como você é horrível, cara! Mas, eu acho que... No fundo, nós acreditávamos em você! Os meus presentes foram úteis, afinal... Com certeza! Um inseto que abre portas e pílulas de sapo... Você, com certeza, sabe deixar as coisas interessantes! Que aqui está algo que fez isso tudo valer a pena! Evan, isso é pra você! Connie! A marca do rei! Agora você pode chegar no caminho do rei... Por trás de Ding Dong Dell! Sem ser visto no meio de todos aqueles soldados! Mousenor estava desesperado para encontrar também! Assim como eu imaginei que ele estaria! Isso deve ser uma barganha para conseguirmos fazer ele assinar a declaração! Muito obrigado, Roland! Agora eu posso finalmente voltar a Ding Dong Dell! Voltar... Voltar... A casa que ele roubou de mim! E então, com certeza, a hora tinha chegado para o rei de Ding Dong Dell! E convincuou o rei de Ding Dong Dell! E convincuou o rei de Ding Dong Dell! A declaração de interdependência! O rei do rei de Ding Dong Dell! O rei de Ding Dong Dell! O rei de Ding Dong Dell! O rei de Ding Dong Dell! A semana que era, ele estava começando para o rei de Ding Dong Dell! 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 Tem tempo para trazer o rei de Ding Dong Dell! Às vezes as circunstâncias simplesmente não permitem isso. Eu não posso acreditar que o pai teria amado alguém, ou sido desesperado deles, simplesmente por causa da sua espécie. Mas então, por que mais Mousinga teria feito o que ele fez? Eu acho que ele estava medo. Afraid? O que? Que o grande homem que ele dedicou a sua vida, estava usando ele, e teria um dia separado ele. Pense sobre isso. O que poderia ser mais assustador do que ser descartado por alguém que você ame? Não que eu sei todos os detalhes, claro. Certo. Pessoal, há algo que eu gostaria de falar com todos vocês. Antes de pedirmos para Ding Dong Dell assinar a declaração, eu gostaria de saber como as pessoas estão vivendo lá depois que Mousinga assumiu o poder. Eu também gostaria de saber como era quando era com meu pai. Talvez as pessoas lá possam me ajudar a entender por que ele foi assassinado. Eu nunca parei para pensar em como ele se sentiu quando eu governava. Está na hora de descobrir tudo o que eles realmente pensavam. Capítulo 8 A terra dos meus pais Tudo bem. Muito bem. Deixe-me explicar como vamos nos infiltrar em Ding Dong Dell. Vamos dizer até agora. As cruzes no mar marcam as áreas que tem mais tropas concentradas. Então aí é um no-go, né? Como pode ver, estou diretamente aproximado de perto do rio, onde seria suicídio se quiséssemos passar por lá. Então estaremos usando o ziplin para poder atravessar o rio e chegar em algum lugar mais quieto. De lá estaremos fazendo o caminho para a entrada mais próxima com menos guardas na entrada do caminho do rei. E foi uma ótima o ziplin ter nos dado aquela coisa, não é? Ela é tão ágil e até mesmo cheia de energia. Eu não sei o que eu estou falando. O que não significa que não podemos tomar cuidado. Nós não podemos tomar nenhum risco de voar em áreas próximas da cidade. Então o bom e velho jeito dos piratas do céu não vai funcionar dessa vez, hã? É, parece que não. Nós temos que ir direto para o ponto, sem muitas brigas e perder tempo por aí. Tudo bem, então. Vamos nos preparar para sair. É, vamos nessa, é, vamo... Ok, finalmente. Isso vai ser demais, cara. Nós vamos finalmente nos infiltrar em Ding Dong Dell. Mas antes, eu quero me arrumar aqui. Porque eu tenho quase certeza que estamos perto do fim do jogo. Eu vou pegar um dinheiro aqui com o Nial. E somos perto do fim do jogo, pessoal. Isso é certo. E eu não sei, depois daquele anúncio, quantas vezes mais eu vou poder voltar para cá. E se é que eu vou poder voltar para Evermore até o fim do jogo. Então, vamos nos preparar com calma. Eu tenho uma coisinha que eu tenho que fazer aqui na Tia Marta. Porque vocês me disseram que tinha como melhorar os meus Hegelers. E, certamente, isso era óbvio desde o início. Eu só não sabia como. Então, eu nem parava para pensar. Mas, muito obrigado. Porque, graças a vocês... Não, eu tenho que vir aqui na pesquisa e... Eu acho que é essa primeira aqui. E assim que eu conseguir essa pesquisa pronta, isso vai levar 10 minutos, eu vou acelerar isso. Porque eu tenho um vídeo para fazer. Então, eu vou gastar um pouquinho de dinheiro para acelerar isso. Mas, quando eu tiver essa pesquisa pronta, eu vou poder fazer Hegelers novos, bem mais fortes. E, além disso, eu vou também evoluir os meus. Isso daqui vai me custar uma graninha, mas eu não preciso desse dinheiro. Então, vamos só gastar tudo isso. É claro que eu poderia fazer coisas melhores para mim depois. Mas, sinceramente, eu estou confortável com o nosso estado atual. Eu vou deixar ali faltando um minuto. Porque agora eu tenho uma coisinha para ver aqui. Um minuto ou dois, na real. Eu não sei o que eu deixei, mas... Eu tenho que vir aqui nessa mulher. Porque vocês também me disseram que aqui no reino vende só Rays. E, cara, como eu gasto só Rays nesse jogo. Depois que eu comprei aqueles 99 com aquele traficante. Mano, eu preciso de mais. Nossa, os traficantes é um nome muito sujo para isso, né? Mas, enfim. Vamos comprar alguns Engine Tears também, porque não. E, bom, eu acho que... Isso é só por você, moça. Muito obrigado. Você estava literalmente aqui desde o início do jogo. Eu nunca parei para me preocupar com você e ver se você vendia só Rays. Ahn... Quanto tempo falta? Nossa, ainda falta bastante tempo. Ahn... Hum... Eu sou uma pessoa paciente. Embora eu tenha gasto quase 2 mil de... De... De dinheirinho ali para... Evoluir. Então... Talvez eu não seja tão... Tão paciente assim, mas... Eu vou pular o vídeo. Isso vai levar uns... 40 segundos, talvez. Então, eu volto com vocês quando eu estiver com isso completo. Ok. Finalmente. Com 100%. Agora nós podemos completar a pesquisa. E, se tudo estiver correto, eu acho que eu vou conseguir os Higglins que eu queria. Vamos ver. Eu não testei isso antes. Eu só pesquisei bastante. Tia Marta, eu podia jurar que você podia me dar um item. Quando eu fizesse isso. Esse avanço. Você não está me dando itens. Tudo bem. Não tem problema. Vamos ver. Diz que sim. Diz que sim. Diz que sim. Yes! Ok. Exatamente. Esse daqui de fogo. O de sol. E... Eu acho que só. O resto eu vou só dar upgrades. Então... É. Esse daqui. E esse daqui. Beleza. Vamos comprar ele. Esse vai me custar alguns recursos. Que eu consigo derrotar aquele bicho super difícil. De se derrotar. Que bom que eu derrotei alguns. Porque era exatamente esses dois que eu precisava. O de sol e o de fogo. Agora que eu tenho esses dois. Eu só preciso melhorar eles. Então... Tem uns Higglers bem fortes aqui. Tem até um de... Um capuz de natal cara. Eu queria muito os da água. Se eu pudesse ter alguns iguais aquele que dá uns cheirinhos com a pistola. Ia ser irado. Mas eu não posso. Então... Agora... Não. Calma. Esse daqui é o melhor que eu tinha. É. Vamos... Aumitar a força deles. Por que não? Todos eles estão nível 1. Eu vou evoluir todos eles. Esse daqui é o meu de rio. Esse daqui... Eu vou evoluir do de rio. Do de darkness. Do de fogo. Do de sol. Que é o que eu quero focar na minha equipe. Então nós vamos dar alguns itens pra eles. E ali ele vai upar pro nível 3. Acho que é um nível 5. 7. 5... Entre 5 e 7. Deve tá mais do que o suficiente. Eu não tenho mais o que fazer com esses itens. Eu realmente... Tô me preparando. Pra batalha final. Então... É. Nível 7 tá ótimo. E agora eu vou fazer o mesmo pros outros Higglers. Então... Me dê alguns minutos. E eu volto pra vocês. Quando eu estiver com todos eles upados. Ok. Talvez eu tenha exagerado um pouco. Eu sei que... Eu prometi nível 7 no máximo. Mas... Eu tinha mais recursos. Por que não? Só o de darkness que eu não vou conseguir. Porque... Eu não tenho nenhum... Recurso aqui. Que ele realmente goste. Pra upar ele mais rápido. E eu não quero ficar dando tudo pra ele. Embora eu não vou usar. Mas... Enfim. Estou me preparando literalmente pra batalha final. Pessoal. Eu vou salvar o jogo. Só por precaução. Ok. Agora sim. Como eu ia dizendo. Eu só estou me preparando pra batalha final. Que... Eu imagino que após eu deixar os portões de Evermore. Eu não vou mais voltar até o fim do jogo. Porque... Convenhamos. Estamos no fim dele. Então... Pra me preparar. Do melhor jeito possível. Eu melhorei os meus regros. Talvez eu não tenha... A melhor armadura. E a melhor espada de todas. Mas... Eu estou confortável com a minha situação. Eu acho que com os equipamentos atuais que nós temos. E os futuros que vão nos apresentar pelo jogo. Eu acho que... Pera aí. Pra onde que eu tenho que ir afinal? Ahn... Nossa. É muito longe. Eu estava indo a pé. Eu ia a pé pra lá. Tá legal. Vamos por aqui. Eu poderia ter ido pelo ziplin. Né? Teria sido muito mais divertido. Mas tudo bem. Como eu ia dizendo. Eu acho que eu estou bem. Eu espero de equipamentos. Se eu estiver mal. Vocês devem estar me xingando agora. Mas eu acredito que eu esteja bem. Vamos ver o que que nós podemos explorar por aqui. Antes de realmente começarmos a missão. Eu estou... Curioso contra essa gruta aqui, cara. WTF? Eu tenho um waypoint aqui? O que que eu fiz aqui? Calma. Deixa eu pegar esse baú. E eu já vejo o que que é aquilo ali. Porque eu não me lembro de ter ido nesse lugar antes. Ahn... Uh! Tem um dragão ali. Qual nível que a gente está? Quarenta e pouco. Tá. Se aquele dragão for nível cinquenta, cinquenta e um... Até vai. Ahn... Oh shit! Não. Deixa pra lá. E você... Ahn... Por que que todos os bosses que eu encontro são de níveis super altos comparados aos meus? Eu nunca encontro um do meu nível. Enfim... É... Antes de realmente seguirmos com o plano, vamos continuar quebrando aqui a atmosfera. Todo... Todo... Todo clima que o Roland colocou com o plano dele. E vamos ver que lugar é esse que eu... Não me lembro de... Ahn... Aqui é o lugar do início! Foi aqui que o Roland nos trouxe quando a gente estava fugindo de Dignondale! Cara, que legal! Foi bem aqui nessa colina que o Evan disse que ele queria criar um reino onde todo mundo pudesse ser feliz. Cara, esse jogo é lindo. Esse jogo é demais. Não... Eu não esperava... Me encher de emoções no momento que eu voltei pra esse lugar. Não tava esperando... Ser atingido com essa... Com esse sentimento de nostalgia e de... Dever cumprido! Porque nós estamos quase lá! A gente tá quase... Completando nosso objetivo! Falta muito pouco, Evan! Você consegue, cara! Nós vamos... Honrar esse lugar ao qual a gente declarou que nós iríamos construir um reino onde todos pudessem ser felizes! Mal vejo a hora! Mas enfim! Agora... Nós só temos que nos preocupar com um... Único... Reino! Talvez o pior de todos, sim! Porque... As chances do mouse não querer assinar o tratado sem motivo nenhum são bem baixas! Olha só a Ding Dong Dell, cara! Eu nunca tinha visto ela assim no World Map! Não que eu me lembre, mas... É, eu acho que não! Enfim! Nosso objetivo é aqui! A gente tem que... Pousar um pouquinho longe pra não sermos vistos! Beleza! E agora é só irmos pra lá, correto? Eu tenho que ir a pé? Acho que sim! Porque se eu for de dirigível não vai dar certo! Tem um boss ali! Eu não vou conseguir chegar nele! Eu não quero chegar nele! Eu quero ir direto pra lá! E... Oxe! Não, 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 não! Sai daqui! Por que você é nível 46? Sai de perto! Eu tenho uma estratégia daqui! Que se eu ficar pulando... Os monstros nunca vão chegar na gente! Pular é bem mais rápido do que só andar! Eu percebi isso! Mas enfim! Ai, está a Ding Dong Dell, cara! Bem ali na frente deve estar a marca do rei! O lugar que a gente vai ativar a marca do rei! Bom! Senhoras e senhores! No próximo episódio de Nino Kuni 2 Revenant Kingdom! Nós vamos finalmente nos infiltrar no último reino! Ding Dong Dell!